Ela acontece. Durante todo o ciclo, permaneçam sentados para a segurança de vocês, ok? Estão preparados? Vamos fumar a gente ou vamos fumar no barco? Ih, tá fraco esse barquinho. Vamos gravar, vamos fumar o barco. Ok, equipe. Vamos lá, bota pra subir! Bota pra subir! Bota pra subir! Bota pra subir! Olha isso aí! Bota pra subir! É, vamos dar a força do nosso barquinho. Tira a mãozinha dessa trava, joga a mãozinha lá em cima. Bota pra subir! Bota pra subir! É, galera. Deu falha? Falha no sistema. Ele deu uma parada técnica. De novo. Alguns momentos depois... O trinquedo sempre acaba parando de funcionar, sempre que a gente... Não sei, né? A gente tem muita sorte. Dá seu relato aí, Danilo. O trinquedo parou de funcionar. Parou, né? Na hora que tava começando a acelerar, né? É, na hora que tinha ficado legal, parou. Ainda bem que tava pegando baixo, né? Ainda bem que tava pegando baixo, né? A gente tava esperando a mãozinha. Ah, ia ser muito pior. Pois é, a gente já tá pendurado lá em cima, né? A gente já tá pendurado praticamente aqui de cabeça pra baixo. Pois é. E agora a gente tá fazendo o que aqui? A gente tá esperando. Tô esperando. Que alguma coisa acontecer. Você vai liberar a gente. A gente saiu... Você vai liberar a gente pra poder brincar no brinquedo, né? E aí, mamãe? Calma aí. Calma aí. Calma aí. E a gente fica aqui esperando, né? Uma eternidade depois... E pra vocês vão vir que subiu! 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 O que vai subir? 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 Vamos lá, tá? Coca atrás do que vai subir? E a gente vai subir a gente. O que vai subir? Sobe atrás, sente o cruzinho no barriga. O que vai subir? O que vai subir? Sente o cruzinho no barriga. O que é isso? 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 O que é isso?